Opa! Fala aí, tudo bem com você? Quem fala é o Wagner. Estamos começando mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre seguidores. Como atrair seu público certo, como atrair o público que realmente quer consumir seu conteúdo e ainda mais. Como parar de atrair um pouco de concorrente, porque você só tá vendo entrando pessoas ali do mesmo nicho, pessoas que vendem a mesma coisa que você. Então, como que eu faço, Wagner? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Eu já quero fazer um convite. Antes de começar o conteúdo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho, porque todo dia tem conteúdo direto e reto ajudando vocês aqui a crescer nas redes sociais e a começar o seu negócio digital. Porque sim, a gente entende que a internet hoje já é uma realidade. Então, vamos lá. Cara, eu acho que a maior dor das pessoas... As pessoas falam muito assim pra mim, Wagner, eu só atraio concorrente. Eu só atraio concorrente. E o que você precisa saber é o seguinte, uma das coisas que acontece de você atrair concorrente é que uma parte desses concorrentes, eles nem existem. Por quê? Porque esses concorrentes que entram no seu perfil são robozinhos. Como assim, Wagner? Você muito provavelmente deve usar hashtags, né? Quando você faz uma postagem. Hashtags é uma forma de atrair esses robozinhos. E o que são robozinhos, Wagner? São perfis, igual o nosso, sim. Só que essas pessoas, elas contratam um servicinho que faz coisa automática. E daí, quando você usou lá a hashtag do seu nicho, essa pessoa foi lá e começou a decidir automaticamente. Só que essa pessoa acaba saindo depois, porque é um robozinho que faz tudo isso. Se o Instagram tá trabalhando pra acabar com isso daí e oremos pra que isso aconteça um dia. Então, uma boa parte dessa galera que é seu concorrente, acaba entrando e acaba saindo. Mas, ok, existe uma outra parte que acaba te encontrando e estando ali e continuando ali. Agora, como que eu faço pra atrair pessoas que vão comprar, que não sejam só os concorrentes? Bom, a primeira coisa, a primeira dica que eu quero te dar é saiba usar de forma correta hashtags, tá? Aqui no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo que eu ensino você a usar hashtags. E também no meu curso de forma de engajamento, uma das aulas que mais abre a tampa na cabeça das pessoas é a forma como que eu faço pra usar e escolher as minhas. Então, assim, assista o vídeo aqui. Se você for aluno, assista a aula 4.1 lá. O que você precisa saber pra ter mais clareza disso daí é o seguinte. Dependendo da forma que você tá usando o hashtag, você vai só continuar atraindo galera que seja seu concorrente. Então, você precisa ter uma estratégia melhor. Assistindo o vídeo, você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. A segunda coisa, eu sei que você já ouviu um monte de vezes eu falar isso. Mas, cara, se eu não falar, você não vai ter resultado. Você precisa ter uma estratégia de crescimento. E nessa estratégia de crescimento, uma das estratégias que eu sempre falo aqui no canal do YouTube é fazer parcerias com nichos correlacionados. Então, cara, se o seu nicho é maquiagem, pô, você vai lá e faz uma parceria com uma pessoa que fala de cabelo. Se o seu nicho, por exemplo, você é uma nutricionista, faz uma parceria e faz uma live, faz um conteúdo como um personal trainer, como uma loja. Cara, tragam pessoas que seguem essas outras. Quando você acaba fazendo essa parceria, eles, seu parceiro, acabam te trazendo seguidor. E esse seguidor, você vai continuar criando conteúdo, essa pessoa pode acabar se tornando seu cliente. Então, você precisa de estratégia, cara. O resultado que a gente não tem é pela estratégia que a gente não aplica, tá bom? Então, mais uma vez, primeiro você vai ter que saber usar a hashtag da forma certa, assista o vídeo aqui no canal do YouTube. Segunda coisa, faça parcerias com pessoas e nichos correlacionados, tá? E começa a trazer essa galera. Quando você, presta atenção, uma dica bônus. Quando você começa a fazer postagens, quando você começa a fazer postagens lá no seu feed, trazendo um conteúdo que ajude muito as pessoas do seu nicho, elas acabam compartilhando sua postagem. É o que a gente chama de post compartilhável. As pessoas acabam compartilhando sua postagem. Quando as pessoas compartilham sua postagem, você, sim, acaba trazendo mais gente, mais seguidores começam a ouvir através da divulgação que aquela pessoa fez ali. Então, você só precisa começar a mudar um pouquinho as suas ações. A gente poderia ficar falando isso daqui uma hora, só que eu só iria te confundir. Então, pra começar, é, hashtags, parcerias e faça postagens entregando muito valor a ponto das pessoas quererem compartilhar, tá bom? Se esse conteúdo te ajudou e fez sentido pra você, comenta aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz em saber, tá bom? Tamo junto de mais. Um abraço. Tchau.